Vem cá filho, senta aqui Vamos conversar Porque desse jeito aqui Não dá mais pra ficar Eu te amo tanto Mas você se esqueceu Eu entreguei minha vida E tu nem me agradeceu Você se entregou Para o mundo lá fora E agora para eu te resgatar Vem cá me abraçar Vem cá me encontrar Eu ainda estou No mesmo lugar Agora vem depressa Porque o tempo vai acabar Aproveita que eu ainda estou aqui Para te abraçar Filho vem aqui Vamos conversar Porque desse jeito aqui Não dá mais pra ficar Você deixou a bíblia Deixou as escrituras E agora para eu te encontrar Amizades não irão Te fazer prosperar Não, 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 não Amizades não irão Ao céu te levará Lembra de uma cruz Que estava pendurada Lembra do calvário É ali que vai te salvar Lembra do meu túmulo Que agora está vazio Que agora está vazio Lembra do sacrifício Que eu fiz Que agora está vazio Filho, senta aqui Precisamos conversar Cadê aquele sentimento Que você sentia por mim Filho, por favor Vem cá Eu acredito em você Filho, por favor vem cá Eu não desisto de você Corre que ainda dá tempo De me encontrar aqui Porque quando a trombeta tocar Eu já não posso garantir